Toda a experiência cristã, um cristianismo sem liturgia é um cristianismo sem Cristo, totalmente sem Cristo. Essas são palavras do Papa Francisco. A formação litúrgica que hoje inicia tem um aspecto que precisa ser ressaltado. É um compromisso da equipe de coordenação paroquial em promover momentos de estudo que contribuam com o dinamismo da ação pastoral da paróquia. É um desejo expresso por toda a equipe de liturgia e demais agentes de pastorais e paroquianos. E eu quero aqui fazer lembrança de três pessoas. A primeira pessoa que eu quero lembrar nesse dia, nesta formação litúrgica, é a irmã Gracita. Uma pessoa que por muito tempo condenou esta paródia e que ama a liturgia. Eu acho que todos lembram de irmã Gracita ensaiando nos cantos para que toda a Assembleia cantasse. Também a outra pessoa que eu quero lembrar é o seu Almada, o Diabo Almada. Que também muito ama a liturgia. Seu Almada nunca faltou um encontro de liturgia diário em preparação à Missa do Cunidão. E a outra pessoa que eu quero lembrar aqui é o Padre Gilberto, nosso padre. Porque essa formação foi sonhada pelo Padre Gilberto. Uma vez ele me disse, no meu entorno aqui para a paróquia, a primeira coisa que ele me disse foi, socorro, precisamos organizar o dízimo. Não pode deixar, né? Diz-se eu gosto. A outra coisa que ele disse foi, precisamos fazer uma formação litúrgica na paróquia. Daí ele disse assim, né? De liturgia não interrompe da coisa, mas de organizar, o senhor pode voltar comigo. Né? Então hoje, Padre Gilberto, temos a alegria de realizar o sonho que o senhor teve. Né? E foi interrompido por um tempo enquanto ele estava com aquele problema de saúde no olho. Mas graças a Deus também temos que louvar pela saúde. E hoje estamos aqui, realizando esse grande sonho de fazer nossa formação litúrgica. Lembramos que somos uma igreja em comunhão com a diocese de Rio Branco. Quem foi que ouviu o alto do Dom Joaquim? Dando a bênção para a paróquia, para que a gente tivesse uma boa formação. Convidamos os participantes a fazer a leitura do objetivo paróquial. E vamos, na hora que a gente tem leito o objetivo, procurar ver em nosso objetivo os motivos que justificam a realização da formação litúrgica. Vamos ler juntos. Vamos ler juntos. Vamos lá. Vamos ler juntos. Vamos ler juntos. de conjunto, apenta ao serviço às unidas, incentivando e alterando o protagonismo juvenil, aberta para ouvir e aguardar a luz da evangélica audição preferencial pelos pobres e desunidos, com o auxílio das redes sociais, da diversidade amazônica, guiadas pelo Espírito Santo e sobre a proteção de Maria. Lindo nosso objetivo, não é? Agora precisamos, para fazer esse objetivo, também conhecer o maior verdadeiro caminho, não é? A Santa Missa, não é? Aonde toda uma milagre acontece e que nos dá força para fazer a evangelização. Queridos irmãos, nós somos comunhão, somos igreja de Jesus. Nos coloquemos com esse afeto na nossa missão. Vamos contagiar nossas ações pastorais, o ambiente onde a gente vive, onde a gente se encontra, com o amor que está dentro de nós. Nós somos 249 inscritos, 249 inscritos para a existência do direito do jeito. A campanha da fraternidade nos alerta. Vós sois todos irmãos e irmãs. Aqui estamos para melhor conhecer a Santa Missa e em Jesus Cristo queremos fortalecer os vínculos de amizade que nos unem como lideranças, como agentes nas diversas pastorais, serviços e movimentos. E com muita delicadeza, com muito amor e carinho, queremos acolher cada batizado que escutou o chamado para se aproximar mais de Jesus através do estudo da Santa Missa. E vamos iniciar aqui, acolhendo com carinho a comunidade, Nossa Senhora das Graças, todas as suas lideranças. Alguém vai entrar com a imagem do sábio dele, Nossa Senhora das Graças? Alguém vai entrar com a imagem do Mar yatim. Às vezes volta de casa. Alguém vai ter ateu 7 órgãos e irmãs. E aí nesse momento nós queremos chamar todas as mulheres e todas as lideranças da comunidade Nosso Senhor das Graças ficarem aqui. Nós vamos fazer a foto oficial agora. Podem vir. Enquanto esse mês de dia a gente continua cantando. Todas as lideranças da comunidade Nosso Senhor das Graças aqui, por favor. Vamos nos organizando aqui. Vamos apertando aqui para a gente fazer a foto. Vamos lá. Estou vendo gente do banco, em 7. Vou ligar o Senhor das Graças aqui na frente. Todas as lideranças, todos os inscritos. Todas as lideranças, todos os inscritos. Só poder receber, é festa do céu, é festa aqui. E essas banderinhas, irmão, as luzes? Ah, claro, banderinhas! Só poder receber, é festa do céu, é festa aqui. Só poder receber, é festa do céu, é festa aqui. Como um aberto de mão, uma mais fraternidade, sorriso bem largo. Vamos dar o céu, é festa do céu! Muito bem! E com gratidão, nós vamos acolher agora a liderança que traz a padroeira da Comunidade Santa de Virgens e também todas as suas esperanças e gritos. Vamos acolher a Comunidade Santa de Virgens! Vamos lá! Olha! Olha aqui! Beleza! Bem-vindo, seja bem-vindo Só está na volta, você aqui Só está na volta, você aqui Bem-vindo à vocação Rolando, calma, que coisa linda E com o coração repleto de paz Acolhemos as lideranças da comunidade São Francisco de Assis Vamos lá Vamos fazer o patueiro Colocar aqui do lado da nossa sacanada Vamos lá Vem, é um risado para você Vem, é um risado para você Junto com o barulho da nossa sacanada Só tem que te ver Presta você, é que está na vida Só tem que te ver Só tem que te ver Presta você, é que está na sua sacanada Presta você, é que está na sua sacanada Com o poder de mim Nunca passa a cercar você De mimho lá com a sua sacanada Pala, vem, é um risado para você Plata você, é que está na sua sacanada Eu sou Hundred, ele tem que te ver Só tem que te ver Fundando clare Quando vou pra Deus Dois, ele está aqui Dois, ele tem que te ver Um risado para você Muito bem, obrigada E agora, queridas lideranças da comunidade Sacrada Família, temos alegria em receber cada um, cada uma, para esse dia de aprendizagem. Entra com a imagem da Sacrada Família, pode entrar. Joga aí no canto. Palmas para a comunidade Sacrada Família. O liderança da comunidade Sacrada Família, vamos lá. O líder do povo, que Jesus que te chamou, que você recebeu o maior que você tem. O Jesus que te chamou, que você recebeu o maior que você tem. Irmão, o povo, que você recebeu o maior que você tem. Acompanhe a comunidade Sacrada Família. O líder do povo, que você recebeu o maior que você tem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Muito obrigada. Todos se vieram. Isso. O povo animado. Vamos continuando aqui a nossa colheira. E para viver conosco este momento de estudo e aprendizado, nós temos a igreja alegria de receber também as lideranças da palavra São João Estadeu, Santa Cruz, Santa Inês e São João Batista. Amém. 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 Isso é muito bom. Amém. 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 Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, já está na prova, você aqui já está na prova, você aqui já está na prova, eu sou a favor, só que está na prova, seja bem-vindo. A Igreja é o Camilhão. A Igreja é a Igreja Católica. Alguma palma para a professora Orca de Combinada. Obrigada pela presença, irmão de Deus. Vamos lá? Muito obrigada, muito obrigada. Essa é a Igreja Católica. Uma Igreja que se organiza para fazer a missão. Uma Igreja em comunhão. Primeiro dia da formação litúrgica programada para dois dias. O tema de hoje é Conhecendo a Missa. O nosso conteúdo é a Santa Missa explicada parte por parte. É o momento pessoal com Jesus. É o momento de se descobrir diante de Jesus. E hoje, Jesus diz para nós quem Ele é. Durante toda a formação, Jesus vai dizer quem Ele é. E nós vamos estudar atento. Porque é a Ele que seguimos. Iniciamos o nosso aprendizado com a oração inicial. Convidamos o Padre Gilberto.